O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui no primeiro distrito policial porque a Polícia Civil de Matão acaba de esclarecer mais um caso de roubo aqui na cidade. Na realidade, muitos dos envolvidos dessa quadrilha que estava envolvida no roubo que aconteceu no dia 22 de abril, também parte dela, pessoas integrantes dessa quadrilha, fazem parte, fizeram ou atuaram no roubo nessa mesma loja. Essa loja da Vila Cardim que foi roubada por duas vezes em um curto espaço de tempo, a última no dia 22 de abril, foi roubada por uma quadrilha que continha sete pessoas. Acontece que a situação foi a seguinte, duas adolescentes, namoradas de dois integrantes dessa quadrilha, entraram para fazer a sondagem na loja, para ver onde ficavam as coisas da loja e, sob o pretexto de voltarem daqui a pouco com dinheiro, voltaram para a loja e, poucos instantes depois, cinco pessoas acabaram entrando nessa loja. Dois maiores de idade, nós já temos os nomes, mas nós não vamos divulgar ainda, vamos falar apenas as iniciais, IHM de 19 anos e DAA de 29 anos, esses são os dois maiores que já estão indiciados, já tem um inquérito, já vão ser notificados, já será solicitada a prisão. Esses dois maiores entraram na loja junto com mais três adolescentes, três menores e, mediante forte ameaça, anunciaram o roubo, levaram uma série de produtos da loja, uma série de calças, camisas, camisetas, enfim, um monte de produtos da loja e levaram também o carro da vítima. Esse carro que nós estamos vendo agora, que foi recuperado pela Polícia Civil de Matão, no sábado, isso aconteceu no último sábado. Para você ter uma ideia, a equipe da Polícia Civil de Matão trabalhou muito na sexta e no sábado para localizar esse carro que estava em um canavial próximo à Estrada do Ouro. Estava praticamente intacto, apenas sem o estepe e algumas coisinhas do carro, mas ele estava praticamente intacto, porque essas informações de populares davam conta de que o carro se encontrava em Araraquara, nessa Estrada do Ouro, nesse canavial, e a polícia, então, deliberou essas diligências até lá para poder chegar até esse carro que foi guinchado até a delegacia de Araraquara e, posteriormente, liberado para a vítima. O carro foi recuperado, muitas peças de roupa, muitos produtos foram recuperados e agora a gente só aguarda que haja a prisão desses dois maiores e a detenção na Fundação Casa dos cinco menores envolvidos, duas adolescentes, namoradas dos suspeitos, e também os adolescentes, os meninos que praticaram esse roubo na cidade. Parabéns à Polícia Civil. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo, Jornal Processo.